Mácio da Conceição Silva, de 27 anos, morreu após nove dias hospitalizado. O rapaz foi atingido a facadas por um desafeto. Desde o dia do crime, Mácio deu entrada na UPA e percorreu outros hospitais da rede pública. No dia 23 de junho, o jovem acabou morrendo em consequência do ferimento à faca. O drama da família de Mácio ainda não foi superado. Os irmãos dizem que a espera pela cirurgia durou mais de uma semana. Ele foi para o hospital e eles disseram que operaram hoje, que operaram amanhã e não operaram ele a tempo. Já foram fazer a cirurgia dele no dia 23. O quadro dele já estava todo infeccionado por dentro e ele não sobreviveu. Ele fez a cirurgia, mas logo depois veio ao óbito. Girlene da Conceição afirma que além da demora para a realização da cirurgia, o irmão dela recebeu um diagnóstico falho, segundo o qual Mácio teria uma perfuração no pulmão. Eles falaram que o pulmão do meu irmão tinha sido furado. Depois a gente tem todos os exames na mão que comprovam que a vítima não tinha sido furado o pulmão. O meu irmão morreu falta de uma cirurgia de emergência. O meu irmão foi esfaqueado quando chegou lá na segunda, o erro já começou a operar UPA, porque as caixas não têm saúde, não têm médico. O hospital geral que sexta, sábado e domingo, se chegar alguém esfaqueado morre. Falta de médico, que foi o caso do meu irmão. Perdeu a vida a falta de uma cirurgia.